É isso aí, minha gente. Quarta-feira, 15 de novembro de 2017. Estou aqui em Santos, neste carro-vlog, em plena avenida Anacosta, pertinho aqui da Praça da Independência. Um dos pontos turísticos mais importantes de Santos. Praça da Independência, que tem um monumento em homenagem aos irmãos Andradas, porque eram santistas. E fizeram parte aí da Proclamação da Independência do Brasil, juntamente com o José Bonifácio. Que é um dos irmãos Andradas, junto em 1822. Aqui temos uma área que temos à direita o Hotel Atlântico. À esquerda temos o Hotel Parque Balneário. No passado, existia o Parque Balneário Hotel, que era um hotel cassino, que foi muito importante no século XX. E claro que com o declínio dos cassinos, alguns hotéis não conseguiram manter aí a mesma estrutura, a mesma, vamos dizer assim, saúde econômica, né? Então, o Parque Balneário Hotel foi um deles, né? Que depois ele se manteve, mas houve uma certa decadência. Eu vou entrar aqui à esquerda. E, pra mostrar pra vocês aqui, um trechinho de Santos. Esse aqui é um vídeo, apenas um pouquinho de Santos, um vídeo rápido, mostrando pra vocês alguns aspectos aqui da cidade de Santos. Aqui, você pode converter a esquerda pra ir em direção à ponta da praia. Então, é aqui. É, porque no começo do século XX, não existia o hábito de vir à praia e tudo mais. Então, alguns hotéis, o Parque Balneário, por exemplo, era um hotel muito ligado a atender as pessoas junto ao mar. Mas não necessariamente pra que as pessoas fossem frequentar as areias da praia, diferentemente do que é hoje, né? Então, o Parque Balneário era um hotel que era muito famoso. E hoje, depois ele foi... Chegou a ser até, inclusive, sede social do Santos Futebol Clube, na década de 1960. Mas, por haver aí discordâncias com os sócios e tudo mais, o Parque Balneário, de todo aquele terreno, que era uma área bem grande, foi colocado à venda. E, sendo depois, sendo construído, por exemplo, o shopping, o Parque Balneário, que até hoje, né? Está aí. Juntamente com o novo hotel Balneário. E conjuntos de prédios e tudo mais. Ocupando o local que era do antigo Parque Balneário. Praia de Santos, Praia do Gonzaga. Um dia de muito sol, muito calor. Estamos na primavera, né? 15 de novembro ainda. Mas, já o calor já começa a chegar à cidade de Santos. E o trânsito sempre, né? Os semáforos, né? Sempre são generosos, né? Pra gente poder seguir o fluxo. Agora sim. E aí, a gente vai retornar aqui. Fazer eu entrar na praia, com o lado esquerdo. Justamente pra que a gente possa ver um pouquinho aqui da região da Orla da Praia. Ali temos, à direita, a Praça das Bandeiras, com o bonde turístico. Que é um bonde que presta a informações turísticas, né? Mas, atualmente, encontra-se em reforma e tudo mais. Nem sei se, no momento, temos ali a prestação desse serviço de formação turista, né? Mas, está sendo aí reformado o bonde. Aqui, a Praça das Bandeiras, a Fonte Luminosa, 9 de julho. E aqui, a Avenida Vicente de Carvalho, em Santos. Praias movimentadas. Enfim, um dia de muito sol, né? E o trânsito, claro, que acaba ficando também bem, bastante prejudicado. Agora, o interessante é que essas praias de Santos, como eu já falei em algumas oportunidades, todas têm vários nomes, as praias têm vários nomes e as avenidas também, né? Então, por exemplo, aqui, a Avenida Vicente de Carvalho. A partir da Conselheiro Nebias, ela já se torna a Avenida Bartolomeu de Gusmão. E atrás, ali, da Anacosta pra trás, temos a Avenida Presidente Wilson. Presidente Wilson, homenagem ao presidente americano, norte-americano, né? Presidente Wilson. Vicente de Carvalho foi um poeta santista. E o Bartolomeu de Gusmão, também um santista. Ele foi considerado o padre voador. Desenvolveu o aeróstato, que seria o precursor dos balões. Então, isso, em épocas aí que qualquer tipo de invenção poderia ser considerado uma bruxaria, né? Então, ele mesmo, apesar de ser padre, ele sofreu aí uma certa censura da aquisição na época, né? Bom, aqui à esquerda, um prédio que vocês estão vendo com uma lateral cor de vinho, é o Parque Verde Mar. Que é um prédio que foi construído na década de 1950 pelo arquiteto Artacho Jurado. Que foi muito conhecido, ficou muito conhecido por essas obras arrojadas aí pela época, né? Eram conceitos diferentes de construção que ele utilizava. Olha só, um dia de céu azul bastante intenso. Como vocês conseguem perceber, aqui todo cuidado é pouco com relação ao trânsito. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui pra vocês verem um pouquinho melhor aqui à frente, né? Aqui temos o farol ali adiante, à direita. O farol do bairro do Boqueirão, da Praia do Boqueirão. E, na minha direita, temos o posto de salvamento. Vale lembrar que toda a orla da cidade de Santos tem a ciclovia, né? Eu já fiz vários vídeos, bike vlogs, nas ciclovias de Santos. E é uma pedalada bem legal, né? Você pegar toda a orla de Santos com a sua ciclovia. Vou entrar aqui, porque eu quero entrar na Avenida Conselheiro Neves. E, por exemplo, tem uma característica interessante, que é uma avenida que vai de mar a mar. É uma avenida construída no século XIX, né? Então, ele dá homenagem a Otávio Neves, que foi um empresário bastante importante, né? E, da época, fizeram homenagem, deram nome a essa avenida. Pela Avenida Conselheiro Neves, passou também a primeira linha de bondes de Santos, só que puxado a burros. Puxado de tração animal. Então, ela vinha da recém-inaugurada, vamos dizer assim, tinha se inaugurado poucos anos antes, a estrada de ferro São Paulo Railway, e chegava até aqui, no chamado Boqueirão da Barra. Antigamente, não existia o nome praia, né? Eles usavam o nome barra, como se fosse uma barra para o mar, né? Então, aqui, olha. Então, a primeira linha de bondes chegava até aqui. Em 1871, 72, foi nessa época que começaram a circular os primeiros bondes puxados. A de tração animal, ou então, tração animada, como eles chamavam, que eram os bondes puxados a burro, né? Aqui é o cruzamento com a Avenida Epitácio Pessoa, que é um importante corredor econômico do bairro do Boqueirão. A Avenida Epitácio Pessoa era a antiga Avenida Barnabé. Com a visita do presidente, do então presidente Epitácio Pessoa, deram o nome de Epitácio Pessoa. Era um costume da época agradar os políticos da época, né? Os políticos de então. E com nomes ainda, pessoas vivas, deram o nome das avenidas e ruas. Aqui à direita temos o Colégio Estela Mares, um colégio bem tradicional de Santos. E a gente vai seguindo aqui. Então, a avenida, os bondes também circulavam pela Avenida Conselheiro Nébias, também pelo centro da avenida. Não existia esse canteiro central que vemos aqui. Existia, na verdade, uma faixa dupla de linhas de bondes, ainda com paralelepípedos. Os bondes circulavam por aqui. E circularam até 1966. Em dezembro de 1966, foram erradicadas as linhas de bondes aqui na Avenida Conselheiro Nébias para a implantação das linhas de trolebus, da fiação do trolebus. E para isso, foi construído o canteiro central, a partir de dezembro de 1966. Sendo que os trolebus começaram a circular na Avenida Conselheiro Nébias em 26 de janeiro de 1967, com a inauguração da linha 45. E em abril, que a linha 45 entrava na Afonso Pena, vinha do centro até Afonso Pena, e em abril daquele mesmo ano, 1967, começaram a circular as linhas 44 e 4 de trolebus na Conselheiro Nébias. Então, era um grande corredor de trolebus aí, em 1967, à Avenida Conselheiro Nébias. Sendo que Ana Costa era um grande corredor das linhas de bondes na mesma época. Aqui à esquerda, temos o hospital Casa de Saúde de Santos. E estamos aqui na Avenida Conselheiro Nébias. Mostrar para vocês um pouquinho o aspecto dessa avenida. Esta avenida é uma avenida que não é recomendada para ciclismo, para ciclistas. Porque ela não tem a ciclovia, é uma faixa estreita. Eu acho, eu particularmente acho muito perigosa. Eu conheço pessoas que, infelizmente, sofreram acidentes gravíssimos. Houve até um falecimento aí. E é uma avenida que é muito perigosa. Ela realmente, ela... Não é recomendada aí para o ciclismo, lógico, que aqui não tem como a gente não poder, não andar de bicicleta. Mas, se você puder evitar a avenida de bicicleta, eu aconselho. Porque os carros, é uma faixa estreita, né? Tem os carros estacionados e tudo mais. Ali adiante, nós vamos cruzar com a avenida Francisco Glicério, de um lado esquerdo, e do lado direito a avenida Afonso Pena. Então, aqui começa a avenida Afonso Pena e também começa a avenida Francisco Glicério. Por aqui passa o VLT da Baixada Santista. Aqui à esquerda temos a Unimes, a Universidade Metropolitana de Santos, Campos de Educação Física, né? Aqui nós vamos cruzar com a avenida Conselheiro Rodrigues Alves, que é uma avenida que vai até Caes, à direita, né? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade. Neste dia 15 de novembro de 2017, percorrendo a avenida Conselheiro Neves. Vamos seguindo em frente aqui. Aqui é o Rógio Porges, à direita. À direita, vocês podem notar um prédio, que é o hospital dos... antigo hospital dos Estivadores de Santos. Que depois ele foi... fechou, né? E hoje ele não está mais ligado, vamos dizer assim, aos estivadores, ao sindicato dos estivadores. E sim, é um hospital municipal, né? Que ele é da prefeitura, só que com uma concessão aí para uma empresa gerir aí, né? Mas é um hospital bastante importante, né? O original foi construído, foi inaugurado em 1972, se eu não me engano. Mas é um importante hospital da região. À esquerda, nós temos a Gota de Leite, que é a assistência à infância de Santos. A Gota de Leite, esse arvoreiro, esse terreno grande, tem a ver mesmo com leite. Porque era um local, durante os meados do século XX, que foram trazidas vacas para cá, para fornecerem leites, leite, né? Para as crianças carentes. Então, as pessoas vinham aqui e te pegavam suas garrafinhas de leite. Que era uma maneira de auxiliar aí as pessoas. É isso aí, pessoal. O tempo do vídeo está acabando, 15 minutos. E eu sei que vai... Logo, logo já vai ser transferido para outro vídeo. E a gente volta num outro vídeo, continuando aí sobre a Conselheiro Neves. Valeu? Grande abraço e até a próxima.